Olha eu de volta para mais um vídeo de curiosidade e agora vamos falar sobre o tema que foi sugerido por Marcelo Almeida, Área 51, fala dela. Cara, muita gente me pede para falar sobre a Área 51, então bora conhecer, se você não conhece ainda, assista esse vídeo. Afinal de contas, o que é essa tal Área 51? A Área 51 é uma região onde fica uma base da Força Aérea dos Estados Unidos e foi batizada pelo povo com esse nome, Área 51. Localizada no deserto de Nevada, ela é alvo de diversas teorias, como por exemplo o local onde o governo americano esconde aeronaves alienígenas. O que se passa dentro da Área 51 é extremamente sigiloso, ninguém nem tem ideia. E por conta disso, começa a levantar diversas teorias, como por exemplo de que lá tem aeronaves escondidas, tripulantes, extraterrestres, entre outros. E detalhe, você não pode nem chegar perto da Área 51. Isso porque todo ao redor dela existem diversas placas alertando que você tem que se afastar. Se você começar a se aproximar, você vai ser tratado como um hostil, o que pode ser alvejado por uma bala num tiro que você nem vai imaginar de onde vem. Isso porque toda a Área 51 é cercada por sensores de presença de movimento, além de câmeras, além de vigilância por drones e de seguranças altamente armados. Seguranças não. Soldados altamente armados. E lá você não pode nem se aproximar e muito menos fazer qualquer tipo de filmagem ou sobrevoar com um drone em cima da Área 51. Pra você ver o quão eles guardam segredo ali. Um fato curioso é que essa base existe desde 1955 e só foi reconhecida oficialmente pela CIA em 2013. O primeiro presidente a citar ela foi Barack Obama. Não há informações oficiais do que de fato se faz ali, mas entende-se que eles desenvolvem aeronaves de ponta. Por conta desse sigilo todo, o que não falta é especulações, teorias. E como eu disse, uma dessas teorias é que a Área 51 hospeda ali uma nave espacial, uma nave alienígena com seus tripulantes, que caiu em Roswell, ali no México, no Novo México, em 1947. Bom, de fato concreto, ninguém sabe o que de fato se acontece ali. Mas como eu disse, muitas teorias existem e eu quero saber a sua. Por esse mistério todo dentro, cercando a Área 51, o que você acha que tem lá dentro? Coloca aí nos comentários.